Oi gente, deixa eu me organizar, começando aqui mais um novo vlog, vocês viram aí que eu expliquei por cima, por alto então começando mais um novo vlog, deixa o joinha e se inscreve no canal, tá? Mais um tirão por aqui, tirando as coisas, porque vai começar a pintura temos que tirar essas coisas daqui para não melar, gente, olha como tá, olha que é mofo ali e aqui tá assim, eu não vou dizer como é que a gente pretende fazer, mas quando tiver tudo certinho aqui em relação a organização aí eu digo a vocês, tá? aí tá assim, e o quarto continua do mesmo jeito, tá escuro e amanhã vai começar a organização gente, a parede ficou desse jeito porque choveu muito, então mofou, choveu muito aqui em Recife então mofou tudo, e é isso, até o armário vai ser pintado, tudo vai ser pintado e quando a gente se mudou para cá, esse armário já estava assim, a gente foi e deu um luzinho de tinta mas já está amarelado de novo, aí a gente vai pintar de novo aqui eu estou tentando mostrar tudo aqui para vocês, olha o buchinho e amanhã é dia de ultrassom, vou mostrar para vocês, também vou mostrar o que vai estar acontecendo por aqui e é isso, vão acompanhando aí, tá? e vão comentando, né? para me incentivar a gravar mais para vocês, por favor, tá? então, é isso beijo, bom dia hoje o meu trabalho está sendo aqui um escritório diferente hoje eu estou aqui na casa da minha sogra porque está reformando lá, não é reformando não, está emmaçando tirando mofo, aí além da poeira tem os produtos, né? que o forte, é cheiro forte é cheiro forte aí eu estou aqui, trabalhando por aqui hoje aqui, computador computador, tudo e é isso aí galera bom dia, a obra rolando aí com tudo móvelzinho já pintado ficou branquinho, viradinho então tudo está, o vela meu assessor, esse aqui é o pintor pintando aí no mural Michael Jackson é conhecido como Bibi quem é que é que é que é que é eu sei aquele ali é o funcionário dele do pintor esse aqui é o ajudante 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 minha cara redonda gente, estamos aqui na urgência a gente veio fazer exame de urina porque porque eu estou achando que eu estou com infecção urinária de novo acho, acho, né e se Deus quiser em nome de Jesus porque o nariz está vermelho e se Deus quiser em nome de Jesus eu não vou estar aí a gente veio aqui na urgência rapidinho que a gente fez ultrassom hoje vamos ver Javi tá é árabe ai meu Deus do céu enfim vamos ver Javi está tudo bem está gudinho está crescendo nosso neném graças a Deus e é isso e continua lá em casa organização faz o que Deus quiser até sábado a gente já está no cantinho da gente minha amiga saindo outro bebê não posso filmar, né gente gente, olha como está ficando quem lembra desse móveisinho que fica esse armário que fica ali como ele estava bem amarelado olha como ele já está branquinho estão pintando vai estar assim, olha aqui ele já passou o negócio e está pintando é verdade, olha está pintando passou o produto por causa do do moço ali passou o produto ainda está molhado, né vai dar várias mãos olha o armário também está ficando branquinho agora vamos lá no quarto olha o cheiro está fortíssimo meu Deus está muito forte o cheiro vou ter que sair rápido olha ele amassou só não amassou desse lado ele amassou essa parede essa e essa que a gente mais vai precisar e amanhã vai fazer vai lixar e vai pintar está todo amassado vou sair porque eu não estou aguentando o cheiro é muito forte eu estou assim com a mão na cara faz o cheiro olha ele está botando as coisas para dentro aí a mãe tira de novo quer ajuda? foi o que não viu? o cheiro e o barro esse barro que era azul e rosa está branquinho agora olha aqui aqui tem a mesa tem dois parafus a obra com tudo aí olha a obra com tudo e o quarto está branquinho falta dar a outra mão ainda a obra está com tudo aqui na sala depois vai dar a outra uma rola com o branquinho aqui na lei pintou e esse ali vai que vamos aqui olha a casa da gente ai como eu estou pesada olha ai menina ainda está molhado não é vindo aqui? acho que é por isso que ele não quis terminar então foi virar a cama a cama ela virou a cama agora a gente vai deitar virar não virou não gravando tá aqui o negócio em vermelho então está em pé tem que virar está aqui o negócio em vermelho tá agora está certo vai gente olha como está ficando acho que é por isso que ele não quis dar a outra mão porque ele ainda está molhado vai dar a outra mão para ficar mais branquinho para ficar bem branquinho aqui a gente está pensando de fazer complementar o escritório mais uma saletinha mas a gente ainda vai decidir porque a gente não sabe se a televisão vai ficar aqui você vai ficar no quarto você vai ficar no quarto a gente também queria fazer um jeitinho aqui para dar a geladeira para o lado de cá o que significa fazer malhaçada botar a geladeira para o lado de cá e o fogão aqui o marido vai estudar essa possibilidade mas está ficando parece que a gente fez uma mudança aqui é o vecinho do neném e olha o quarto meu Deus vida aquela parte que está toda escura aqui de manhã olha como já sumiu claro está secando minha filha ali também você lembra que tem uma parte ali é aqui também mas aqui no meio ainda está molhado embaixo ainda está molhado ali ainda está molhado mas está ficando muito lindo o quarto também fica lindo é isso gente vou mostrando tudo aí para vocês e a gente vai atualizando né nego com certeza pode ter uma amiguinha para o povo que está enorme rapidinho está crescendo amém quarto pintadinho está terminando já estamos aqui com ele veja a minha e diga aí como é que vai ficar o bem essas coisas me dizia como é que tu queres os preços vão ficar aqui e a cama de dormir aqui e a cama de dormir aqui e a cama de dormir aqui e a televisão aqui em cima ah muito obrigado thank you I'll see you